Oi, eu sou o Oi Luiz e eu trago orgulhosamente até você esse vídeo, que é o melhor resumo, o resumo perfeito de todo ódio, a inveja e o despeito que o Lula sente pelo Bolsonaro. Olha que obra-prima! O que é o Bolsonaro? O Bolsonaro, né, porque é muito mais grave do que o coronavírus. Foi uma plaga de gafanhoto que tomou conta desse país. É como se tivesse caído um meteoro cheio de coisa ruim na terra.